Porra! Pera aí, calma aí. Tem que... Tem que ser aqui. Pô, então eu vou parar aqui, maluco. Então fala... Oh, naí, oh, naí, oh, 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 oh... Já vai quanto tempo? Sei lá. Não se eu gravei muito tempo a gente sair, não. Pô, assim dá pra fazer já, hein? Tá de sacanagem. É, não dá não. É que nem eu, assim. Você não pode já tá fazendo. Aí, aí... Vem cá, vídeo! Vai! Vai, 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 vai! Você não dá a mão! Vira, vira aí dentro da boca! Tá louco! Vai, vai! Vai, vai! Vai, boba! Vai lá! Vira pra cá, vou filmar, boba! Vira pra cá, vou filmar! Vira pra cá, vou filmar! Se eu tô cheio... Se eu tô cheio... Se por favor... Vira pra cá, não vai prazinhando! Quer ver de novo? Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Porém, velho. Faz isso, tem coragem. Quatro e de cigarro. Com esse cigarro ali. Ih, mas dá pra postar um mané. Bota ali no tubo, bota ali no tubo. Acabou, acabou, acabou. Agora manda um salve pra galera das coisas. Agora, peraça, agora manda um Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Queimou. Pira Knight, vai. Mande Michael Jackson agora. Dá uma dura nele, pede. Dá uma dura aí. Posta a parede, posta a parede. Tá armado aí? Tá armado? Eu também tô armado. Falinho, bota. Aí, Renato. Rafa. Rafa. Aí, peraça. Dilma tá casado agora. Casou, virou homem, virou homem. Casou, não me convidou. Virou homem. Não tinha casado? Não tinha. Ai, caralho. Hum, bonitão, né? Hum, bonitão, né? Hi, 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 hi. Vem com o gás. Nojinha. Nojinha. Nojinha, cara. Tá passando na internet. Tá passando na internet.